Oi gente, cheguei, boa noite, estava tomando açaí da família para a família, pensa no açaí, maravilhoso, gente, muito bom, foi na que acabou, acabou, então, passando, como sempre, mostrando meu look do dia de trabalho, na verdade, eu não fui trabalhar com essa blusa aqui, né gente, fui trabalhar com cropped, fui vestido, né gente, a cintura tampando, o umbigo tampando, a cintura alta tampando o umbigo, aí eu coloquei esse croppedzinho, e essa blusa, gente, foi porque a assistente social, né, o assistente social, o masculino, esteve aqui em casa para fazer a averiguação da família. E eu vesti essa blusa aqui por baixo, que eu vim correndo, porque ele marcou o horário comigo de 4h30, aí ele veio, e veio, né, conversar comigo, saber as procedências do divórcio, como é que foi, como é que não foi, porque se separou, eu coloquei as cartas na mesa, e as provas na mesa, e ele veio, tipo, averiguar o relacionamento meu com os meus filhos, depois ele pediu para que eu me retirasse, porque ele queria falar a sós com as crianças, e falou, aí ele virou para mim e falou assim, depois, você está de parabéns, dona Rosiane, a gente dá para perceber que a senhora é uma mãe dedicada, eu falei, sou sim, de vez em quando, quando tem que dar umas broncas, eu dou, não sou de bater, não sou de colocar de castigo, mas na hora de dar umas broncas, eu dou, mas eu faço tudo por essas crianças, eu faço tudo mesmo. Aí, ele falou, nossa, se todas as residências, em processo de separação, que eu fosse, e fosse assim, seria muito bom, não teria a tribulação. E aí, as tribulações, que ele falou que ele já chegou em casa, em casa, gente, em casa, que tinha crianças acorrentadas, que tiveram que chamar Conselho Tutelar, Polícia, para tirar aquela criança ali do acorrentamento, e ele falou que se todo o ambiente que ele fosse, fosse leve, igual aqui, eu falei, doutor, hoje é leve. Hoje, nós temos liberdade, hoje nós temos paz, coisas que a gente não tinha antes, hoje nós temos o direito de assistir o que a gente quer, de dormir a hora que dá vontade na gente, de comer o que nós queremos, se quisermos jantar, se nós resolver jantar, a gente janta, lancha, a gente lancha, fazer um mexido, a gente faz, hoje a gente tem paz, hoje meu lar é leve. Aí, ele ficou conversando, aí eu fui, falei com ele que eu tava querendo fazer um curso de detetive, nem que seja detetive particular. Aí, ele falou, isso aí, faz aí que você tava com vontade, ainda tem tempo, você tá novo ainda, sabe? Aí, falei com ele que eu vou fazer o concurso público, faz mesmo o concurso público, vai te ajudar aí muito, estude, foca naquilo que você quer, que pelo jeito que eu vi aí, você é uma mulher determinada. Eu falei, sou sim, pelos meus filhos, eu viro onça. Então, gente, foi muito bom, foi uma visita muito saudável, meus filhos ficam à vontade, ele pediu pra que eu retirasse, eu me retirei, ele conversou com as crianças, quando eu voltei, ele me chamou, dona Rosiane, pode vir? Aí, ele foi e me deu os parabéns como mãe, que eu tenho uns filhos tranquilos, uns filhos estudiosos, interagiu com ele no que ele perguntou. Então, eu só tenho que melhorar, né, cada dia, mas se eu sou uma boa mãe, eu quero virar uma super mãe, uma super mãe. Então, gente, agora mudando de assunto, vou mostrar algumas coisas que eu comprei no bazar pra mim, tá bom? Um bazar online que eu comprei. Aí, eu vou mostrar aqui, que eu comprei essa sainha jeans aqui, ó, de Geans, né? Mas, gente, fala jeans, né? Na Geans. Eu comprei essa sainha aqui, eu achei ela um pouco grande, eu vou experimentar, mas como é o bazar aqui pertinho da minha casa, se não der, eu tô procurando o tamanho dela, gente. Eu acho que ela é 42. Mas, qualquer coisa, eu deixo ela já aqui na reserva. Então, como eu falei, eu fiquei 16 anos sem usar uma mini saia. Aí, eu comprei essa daqui, que é da Morena Rosa, gente. É uma marca, ó, Morena Rosa. Não sei se dá pra ver, mas aqui dá. Morena Rosa. Acho que vai ficar um pouquinho larga, né? Mas, é que eu tô pegando carne. Deixa eu chegar pra trás aqui, nesse encosto aqui. A gente tem que aprender a usar meu tripé. Minha irmã, é... É, Marcélia Boulos, né? Que tá aí na página do Facebook. Marcélia Boulos fala... Rosa, cadê seu tripé? Comprei esse shortinho aqui, ó, gente. Rasgadinho, ó. Comprei esse shortinho aqui, rasgadinho. Rasgadinho, rasgadinho, suberdito, cintura alta. Pra usar com clope, tinha da marca Zandac. Nunca me falaram dessa marca, não. A marca Zandac. Minha menina falou que o vídeo vai ficar muito grande. Mas tá, 6 minutos e 18. Esse shortinho aqui, ó, lindinho. E esse shortinho aqui, 4 reais, 3 reais, ó. Shortinho aqui, deixa eu ver o tamanho dele. 44, mas não 44, pequeno. Mas também diz que... Esquadrão da Moda, eu parei de assistir. Mas eu assisti muito Esquadrão da Moda. Diz que short é bom, mas salgadinho. Não muito acolchegado ao corpo. Ó. Tipo um salmão. Ó, que bonitinho. E ontem também, gente, eu ganhei... Ô, Camille. Oi, Yuri. Pega aquela sacola de sapato que eu ganhei ontem. Aí também, eu comprei, peraí. Essa sainha aqui, ó, que linda. Essa sainha aqui, ó. É pintura alta também. É... Eu acho que é uma marca DTA... É... Acho que a gente... Esqueci o nome, gente. É... Mas é uma marca também. Distrimir... Não sei se... Se isso bem, me fala. É... DTA... Não tô sabendo aqui decifrar o nome. Mas é isso mesmo, ó, gente. Eu sei que... Põe aí pra mim, Pedro. Põe encostar. Eu sei que é de uma marca. Também. Uma mini saia. Uma mini saia, mas não é uma mini saia tão curta. Tá vendo, gente? Pra mim, que... Tô pequena. Aí também tem essa daqui. É da... É... RIDA, parece que é. Parece que é... RIDA ou... RUDA. Coisa assim, ó. Ó. Bonitinha também. Então, vou experimentar agora. Não sei o tamanho, mas... É 42. Mas é... 42, mas não 42 grande. Aí... Pera aí. Deixa eu ver essa blusa aqui, gente. Como é que é? Pera aí, pera aí, pera aí. Tá pensando o quê? Aqui. Pera aí. Ah, isso aqui. Eu vi lá no... No WhatsApp. Eu acho que ela é... Ela é... Ela é... Ela é marrada assim. Hoje... Faço a presença. Ai, sacana. Oi. Ela é... Opa. Uma... Ó. Viste uma manga e outra não. Ô, Rose Franco doida. Eu acho que eu não tomei no meu gado aí não hoje. Gente, eu não tomo mais essas coisas. Eu não tomo mais remédio pra dormir, nem de ansiedade. Eu acho. Ué. Não. Isso é patroa, Rose Franco. Você tá doida, é? Pra querer ficar pelada, mulher. Oxi. Ô, doida, doida. Tu é doida, doida? Tu é doida, doida? Ô, mulher. Fecha isso logo. Aqui. Aqui. Eu vou fazer jantar ainda, gente. Cheguei da faxina agora há pouco. Pedi um negócio na farmácia. Acho que tá vindo de avião. Porque não chegou até agora. Deve ser assim, né, gente? Acho que é assim. Eu acho não. É. E tem que ser... Tem que ser assim. É teu meu coração. Não diga, não precisa. Ha, ha. Olha que luxo. Ó. Pra um sábado à tarde. Um domingo. É por aí. É décimo aberto. Tira, tira, tira. Aí tem esse conjuntinho aqui, ó. É um shortinho. Eu vou até ver se quem ele quer pra ela. Esse shortinho aqui, ó. Bichinho, shortinho. Do corpo ia ficar uma gracinha. Aqui, gente, esse conjuntinho. Acho que foi dois reais do short. Dois reais a essa blusa aqui, ó. Então, pra quem não tem preconceito, como eu, não tenho preconceito, eu uso roupa de bazai, de marca, com preço em conta. Bem em conta. Ando arrumada em conta. Aí, essa blusinha é desse shortinho aqui, ó. Tá vendo? Desse shortinho. Aí, vem essa saia aqui. Deixa eu ver essa saia aqui, gente. Ah, ali, babá. Ah, ali, babá. Peraí. Vou vestir. Veste, veste, veste. Oba! Não liga não, gente. Peraí, estou vestindo a saia. Deixa eu ver como é que fica. É ter o meu coração. Não diga, não precisa. Ha, ha, ha. Sei. Não, peraí. Tá errado? Não, tá certo. Ué, mas eu vou mostrar meus forex. Ué, ué. Como é que isso sai? Como é que é a sua saia? Não, menina. É estranho que deve ser pra trás. Pra não mostrar o cofre. Peraí. Deve ser pra trás. Como é que vai mostrar meu cofre? Oxe, meu cofre. Meu cofre é meu. Deve ser assim. Deve ser assim. Deve ser assim, ó. Tá vendo? É, aqui, ó. Ah, tá. Rola! Vou pra exposição. Pro parque de exposição. Aqui. Eu vou vestir sem calça lá no meu quarto. Pra ver como é que vai ficar. Que eu não sou besta. Tem que tirar a roupa. Ui. Uh, uh, uh. Aí eu peguei esse short safari aqui, né? Não, um short. É, aqui outro short. Um shortinho limpinho. Arrumadinho. É só isso aqui que eu acho que esse bicho aqui, que é a sala que é o gavião. Eu acho que esse gavião. Muito coisado. Eu vou vestir pra ver como é que vai ficar. E peguei esse vestido aqui, gente. No condicional. Pra não experimentar. Vou ver se eu gosto. Aqui, ó. Vestidinho, ó. Aqui, ó. Aqui, lá atrás. Ok. Não tem bonitinho? O vestido? Não é? Quem não gosta de vestido? Ok. Esse vestido eu peguei no condicional pra me experimentar. Aí também vou aproveitar, gente. Vou fazer um vídeo de sapato. Porque vai ficar muito grande. Passou de 10 minutos. Vou fazer o vídeo de sapato que eu ganhei, tá bom? Ontem. Fui. Beijo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Vamos ser felizes. Por que chorar em topo do nariz? Tá vendo aí, gente? Até o judicial aí viu que eu sou uma boa mãe. Graças a Deus eu quero continuar assim. Sendo uma mãe coruja. Mas que nada de corrigir. Corrige na hora de dar amor. Eu dou, como eu falo. Mamãe ama. Mamãe briga. Mas é assim mesmo. Isso é só pro aprendizado meu e deles. Beijo, galera. Você que caiu de paraquedas ultra leve avião. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe o seu comentário. E vamos ser felizes.